Fala galera, novamente aqui no canal eu vou fazer outro react E hoje é react do canal do VGB Retsen Rapaz, meu jeito de inchuriki O feat do MHRap, Taos, Hakai, Yuri, Dias, Cid Niskatio e Nat É, rapaz, galerinha boa aqui, hein Fazendo um feat com o VGB Mas antes de começar, pra quem não sabe também Eu tenho um canal de rap Primeiro link de inscrição Vai ser o último som que eu lancei Um rapzinho do Kaneki Então vai lá, confere Se inscreve lá, né Se gostar, né Se inscreve no meu canal de rap E ajuda a gente a bater a meta de 200 inscritos Estão bem pertinho Então dá aquela força, aquela moral Confira emoções e se inscreve no meu rap também Se inscreve no meu canal de rap, né Vamos lá Meu jeito de inchuriki do VGB Já Só shinobi portadores de demônios Hostilizado por serem aberrações A solidão não me faz desistir dos sonhos Oh-oh-oh-oh De inchuriki eu sou Toma esse caixão de areia Uh-huh Magusca, bicho de um macau É só assim, rejeitado na vila Buscava chassi, não suja de sangue Ah, o demônio chukaku Sem blunt fechado Sangue no meu passado Eu sou de inchuriki Com meu ódio aflorado Fim do KZK Que sem piedade Quanto que mate Rock League Pensa que pode me tocar Mas não Passando pelos up sem um arranhão Eu termino pela linha Pelo adversário Assim que eu fechar minha mão É só caixão E a vila me odeia Carregando minha areia Comigo na carapaça Se bota de frente Puxa o calca Sou maçanha Pelo menos Seu intenso sai de graça Eu sou Portador do cinco caudas Intensivo a pôr de calçando queimadura Vê só Que pode me enfrentar Não tem uma caixa Isso que vem a minha captura Vê só Sente o calor da fornalha Que emana Formando minha aura Vermelha Sou Elite da vila Da pé da shinobi Mais poderoso Da minha aldeia Que eu vou de batalha Subi por ser menina Trai a 4ª guerra A ninja me fizeram voltar Muita ferocidade Outra velocidade Meu jujudo pra pôr Vai te pulverizar Qualquer inimigo Que cruza o caminho Não sobra nenhum Muita cima A minha classe Vou Colocar pressão nessa luta Minha máscara Esconde o ódio na minha face Titilic Dito caldo Os pijões Chibi Tu quis amigilas Cê sabe que é o pi Sou Tá a vila oculta da nuvem Guardião da aldeia Se esqui pode vir Que comigo não é páreo Fecha-se pra vivete Me vence com uma espada Imagina os anos 7 Minha habilidade é tão rara Que nessa batalha Me move escrevendo meu rap Yeah Eu não fui capturado Saka de suco Que está tão errado Eu treino Naruto Escrevendo minha rima Dolphino Kishan Me pego a sama errada Bicho sem cauda E sem cabeça Não tem uma badada Nem qualquer um que apareça Ha Sou mais forte que o Haikage, bro Então não se mete pra cá Hyaru Só shinobi Portadores de demônios Hostilizado por serem aberrações A solidão não me faz desistir dos sonhos Oh 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 Jinchuriki eu sou Nascido em Kirigaguri O bem sangrento foi pra mim Guerra, se opressão sem fim Foi nessa era em que eu cresci Sendo um prodígio eu consegui Na minha vila me destacar Comi ondai, mimizukaki Vão me lembrar Kakao da Zambi Sou Jinchuriki Veja só Itachi Meu kiakremona Se estiver no meu caminho Não vai conseguir me parar Me porto inimigo Mostrei para os abusar Otakata de 6-caldas No kenichi Kirigakuri A força de Saikano se imensura Por isso querem minha captura Vivo o ator aumentado com o meu passado Me fez ficar frio como um gelo Quando o demônio selado foi assassinado Do mestre soube em esta pesadela Mas não foi o meu fim, hoje sinto sozinho Meu maior refúgio sempre foi a solidão Não gostava de mim, me tornei no Kenin Sete contra a humanidade, pós traição Capturado por bem, hoje eu não sei Se eu consigo compensar tudo que errei Minhas bolhas que causam explosão Me ajudam a te olhar pela última vez Sou tipo Muguga, por irei o que te ajude Akunoi, Chinchuriki, poder das duas caudas Veja Akatsuki, não me impedem que eu lute Cairão na minha armadilha, time não vou ter nada Aura Azul, meu poder, assusta qualquer inimigo Vou sentir, vou guardar, sou feroz tipo felino Se eles querem, não vou ter, ganhos vou cortar você Se eu matar, tá me aparecendo, não vou conseguir vencer Só shinobi, portadores de demônios Hostilizado por serem aberrações A solidão não me faz desistir dos sonhos Oh, 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 oh Chinchuriki, eu sou Quatro caudas é o som, veio aqui pra quebrar É que eu sou mais experiente, quero ver a Katsuki peitar É que eu tô Pikazaru, yeah Sente a pressão da biju, yeah Era opção, tipo a de um vulcão A minha lava vai te derreter Eu sou monstrão, acho o pedro da mão Repito mais velho, sou um metro roxilo Se é sério, se não, desse tubarão Não subestime, eu sou um de shuriki Tento mais idade, mais sabedoria Domino é biju com muita maestria Essa dupla que é me capturar Se eu vou lutar, eu jamais fugiria As sete caudas na nave negligenciada Na infância por toda a minha aldeia Você não pode entender o que passa na mente De alguém que carrega uma beça Ser odiada, sem uma escolha Só por crescer com esse vídeo comigo Ser acreditada, essas pessoas Sempre me consideram inimigo Mantenho um sorriso em qualquer circunstância Apesar da tristeza na infância No noite de Itakigakuri Não me subestime ou vai se arrepender Aprendi com Shiku que importância Amizade e a perseverança Apesar de tão mega posso ser hostil Caso te revelar meu poder Naruto Uzumaki, ainda serei Hokage Mesmo com todos Me olhando como se eu fosse aberração Com a força de vontade Conquistei amizade De todos aqueles que um dia Me quiseram no chão Cresci nessa vida odiado Porque em miscelado Estava o demônio que o dia trouxe causa este lugar Não baixa a cabeça sou do tipo que enfrenta Não me lamento Até aquele que se nega tem que me aceitar Jinchuri da Kurama, de Nova Icau Da Sunnish é o mais forte da geração Heroi de Konoha Sempre é voluntário Não regresso na palavra Minha lição Só Shinobi portadores de demônios Hostilizado por serem aberrações A solidão não me faz desistir dos sonhos Jinchuri que eu sou Só Shinobi portadores de demônios Hostilizado por serem aberrações A solidão não me faz desistir dos sonhos Jinchuri que eu sou Caraca que produção foda essa do VGBits Junto com essa galerinha aqui Rapaz Eu quero destacar aqui o Hakai Que fez aquele menininho lá Que tem uma machucaçãozinha aqui E as duas meninas ali Eu já sei que canta demais né E essa Nath também Acho que elas andaram muito bem Tá mais cantando mais oitavada Eu acho né Mais Mais oitavada E ela A Nath vem com uma Uma cabeça mais Escadeciadozinha Muito bom Pra cada interpretação de cada pessoa O Sidney Scatio também Fez o beat Ainda cantou Son Goku lá O cara Que tem o nome do Goku O cara muito bom O Mhrap no alto tune Sempre Muito foda E o VGBits né Vindo Fazendo o Naruto né Claro que ele ia fazer o Naruto Mas muito bom também a parte E a parte do Tauso O Tauso Que vem mais na pegada agora No flowzinho mais Parecido com o do Trap né Assim eu tô vendo bastante As participação que ele tá fazendo Ele vindo com esse flowzinho de Trap né Teve outro que ele fez Flowzinho de Trap Eu tô Acho que foi do Enigma No canal do Enigma Ele também vem nessa paradinha Mas Muito Boa cara Produção muito boa Mandaram muito bem Mas Destaca aqui o O Hakai E as duas meninas né Que Mandaram Benzão A gente sabe que o TK Rap TK Rap Manda bem demais Yuri Black também Faz tempo que eu não via Ele Uma participação dele E juntar essa galerinha E fazer um som assim Ficou muito som Muito Foda Cada participação Cada interpretação Cada Eu acho que Combinou bastante Cada um Na sua pegada E Então É isso aí né Não esquece que Primeiro link da inscrição É o link do meu rap Então Vai lá Confere Se gostar já Se inscreve no meu canal Me ajuda a gente a bater a meta de 200 inscritos Tá bom E até o próximo Yet